Certa vez o homem cego, abandonado em Jericó Cabisbaixo, abatido, quando escutou alguém gritar Lá vem ele, lá vem ele Vai você! Lá vem ele E do lado de fora da cidade, dez leprosos tentou entrar De repente alguém passa e eles ouvem comentar Lá vem ele Eu quero avisar uma coisa que você vai Lá vem ele Eita, farda um, um paraíso que ouviu falar Até pra sobra de Pedro, alguém correu, foi avisar Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, trazendo a cura, quebrando as correntes, trazendo a libertação Lá vem ele, rompendo barreiras, ministrando a todos a sua unção Lá vem ele, guerreando, só pra te fazer vencer Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, cortando os laços, aranda ferida, servindo o seu coração Lá vem ele, arrem, servindo de escudo, colocando muralhas ao chão Lá vem ele, em complame, comece a gritar Lá vem ele, lá vem ele E sem esperança, tinha paz E sem esperança, tinha paz Pois seu irmão já estava bom Pois alguém foi avisar Lá vem ele, lá vem ele Diga a você Lá vem ele Lá vem ele, 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 trazendo a cura, quebrando as correntes, trazendo a libertação Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, rompendo barreira, ministrando a todos a sua unção Lá vem ele, guerreando, só pra te fazer vencer Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele, sim Lá vem ele, cortando os laços, aranda ferida, servindo o seu coração Lá vem ele Lá vem ele, se escudo, colocando muralhas ao chão Lá vem ele, então clame e comece a ficar Lá vem ele Eu quero ouvir você dizer Lá vem ele, lá vem ele Lá vem ele Aponta o dedo pro céu E diga bem alto assim Lá vem ele E eu quero ouvir você dizer Lá vem ele É bonito Lá vem ele Lá vem ele Aleluia!